Olá, ser humano, obrigada por estar aqui nesse canal doido. Eu tô aqui de volta com a Tempestade, em Horror Mountain. Já faz um tempinho, desde o último episódio, perdão por isso. Essa é a parte 19 da trajetória dela aqui em Horror Mountain, na série dela. É, 19, bastante coisa, né? Não é que nem eu falei outras vezes, teve bastante coisa na vida dela antes dos filhotes também, né? Então isso colaborou. Mas, enfim, no episódio anterior, um filhote se recuperou, tinha um filhote doente. Acho que era Evapora, não tenho certeza. Dessa vez a gente não tá com nenhum filhote doente, felizmente, então a gente combinou de dormir. No episódio anterior a gente combinou de dormir agora. Provavelmente duas vezes o território tá ok. Então, é isso. Vamos mimir e descansar duas vezes. Sonhos! Meu Deus, vocês tão vendo? Nem os ursos podem ir com os carcajus. Tem um carcajus gigante ali em sonho. Então a gente acordou aqui. Os filhotes já saíram do mato voluntariamente pra comer. Espero que dê mães travadas dessa vez. Tava bem... Aquilo ali é uma lebre. Eu acho que é uma lebre. Pera, distância de visão. Que bom que eu mandei eles pra toca. Na verdade não é toca, né? É... Mato. Estranho aquilo ali. Acho que não era uma lebre, não. Ah, já foram. Ok, nem vi onde é que tá os coiote. Que bom. Quer dizer, que bom que já foram. Não que eu não vi. Ih, meu Deus, território aqui, ó. Perigo, perigo, perigo. Lobos. Vou ter lobo. Tem que cuidar porque tem aquela coisa, né? Parece que os ataques de lobo é diferente dos outros. O intervalo e blá, blá, blá. Então vou ter que ir lá investigar. O momento tá machucado. Corpo, menor injuri. Ele tava... Tava se aventurando ali com o urso, né? Mordendo o urso. Batendo de frente com o urso. E ficando parado na frente do urso. Muitos erros. Achei que o filhote tava indo pra lá, mas é o Sol Cometa que tá indo pra lá. Só que é pra marcar o território? Interessante. Vou tomar cuidado pra não fazer o urso secundário, pra não chamar ele de volta. E aí, vocês? De todos os filhotes, só o Sereno não ficou doente. Até agora. Não imagino eu falar isso e ele ficou doente. Mas é. Tava tendo umas coisas bem assim, uns episódios atrás. Eu falando, ah, você recuperou. Daí o outro ficou doente. Daí eu falei, ah, espero que você recupere. Ele se recuperou depois que eu falei. Tá fazendo umas coisas bem doidas, assim. Ah, eu ia dormir duas vezes, né? Uma boa oportunidade. Porque daí, quando eu voltar, provavelmente... Quando eu voltar, não. Quando eu acordar, provavelmente vai ser porque o Cometa voltou. Já que ele tá fora. E daí, ele provavelmente vai ter feito alguma coisa. Ou no território aqui. Ou comido. Então, tá reuniê-los no mato aqui. Estravadinha. Ai, 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 ai. Dor, 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 dor. Ai, 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 ai. Mano, que saco isso. Esse tipo de travada que eu não... Ah, não aguento mais, sabe? Assim, o Wolf Quest, ele é mal otimizado, sim. Ah, o Cometa se estourou do machucado. Ele é mal otimizado, tá mal otimizado. Só que no meu caso, aqui tá demais. Eu suspeito que é da memória RAM. Se uma coisa... É um problema que eu já tô faz um tempinho, desde que eu comprei notebook. Infelizmente, eu não... Eu não parei de pensar nisso. Inclusive, isso serve de... Ah, travada. Serve de... Como é que é? A utilidade pública. Se eu aconselho pra vocês. Tomem cuidado quando vocês forem... Meu Deus, que travada. Comprar o Nitro 5. Verifiquem a coisa da memória RAM. Porque é complicado. Foi isso que eu peguei. E eu não... Eu não... Eu não entendia muito. Eu não via muita coisa, assim. Eu pensei, nossa, o processador é bom. Só que daí a memória RAM é muito baixa. E o processador mal consegue fazer as coisas direito, né? Enfim, eu vou... Eu vou expandir ela pro Note. Provavelmente vai melhorar muita coisa. Mas por enquanto tá sim, né? Infelizmente. Mas pelo menos tem uma suspeita, assim. Alguma coisa que eu possa melhorar, né? Pelo menos. Ok, vamos dormir. Vamos ver como é que tá a cometa aqui, ó. Marcando as coisinhas. As coisinhas. Ah, interessante. A gente faz um pouquinho e ele já se mexeu. Porque o tempo tá acelerado, né? E agora já tá aqui, ó. Legal. Nunca tinha feito isso antes, eu acho. Ok, ele está aqui agora. Ele marcou aqui. Mas aqui já tá os lobos. Eu não sei se ele comeu. Eu não vi quanto que eu tava de comida antes. Tem bastante comida pros firotes aqui, pelo menos. Como é que eles estão de buchinho? Mais ou menos bem. A afinidade tá boa. E a vapora já tá com 20 libras. Grandinha. Não sei se um dos dois que morreu era o maior que ela. Era a neblina e o... E o Solis, né? Não lembro muito bem. É, agora é a única fêmea da ninhada, né? Só tinha ela e a neblina. Então tem ela que já tá com 20. Depois o... Aqui o granizo tá quase com 20 também. Depois o chuvisco. O elninho. Não. O ser é o elninho. O elninho é menorzinho. Então, é o cometa com o emote de cometa. O elninho é o elninho pequenininho. O ninho pequenininho. O menininho. É pra quem não sabe ou não lembra. O elninho significa o menino. Em inglês. Inglês não, meu Deus. Espanhol. Espanhol. E é o nome do fenômeno... Fenômeno atmosférico. Por isso que ele tem esse nome, né? Porque eu os filhos têm nome de fenômenos atmosféricos. Fenômenos de natureza, no caso. Fenômenos de natureza, no caso. Ai, socorro! Vocês viram isso? Travado no som, tudo. Que horror. Ai, 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 ai. Eu acho que depois eu vou tentar verificar a integridade dos arquivos na Steam também, às vezes, ajuda. E se continuar muito mais, eu vou reiniciar o jogo. Se uma dica que a Alônia me deu, de repente, ajuda, sabe? Se travar demais e eu reiniciar o jogo e voltar, talvez, se ele melhore um pouquinho. Bom, agora eu vou... Acho que eu vou nessa carcaça aqui. Aqui eu não sei se eu vou ainda pra marcar. Na verdade, acho que eu vou dormir de novo. Deixa o visco. É, isso aí. Vem, venham todos aqui. Não, sereno! Ah, não deu tempo. Tipo, eu fui pegar ele, mas aí ele já foi pro mato e já não ficou mais pegável. Que coisa. Tá, vocês querem vir todos pra cá, então? Nesse aqui? Então venham. Isso, foi, foi, foi. Todos na pedra. Pronto. Eu só tenho esse capaço aqui. Ok, vou deixar. O que foi, cometa? Chuva, mas eu não preciso me preocupar, porque não tenho tocas a alagar. Ok, acordamos. Que isso? É uma lebre ali. É um gão de couro com uma lebre ali. Não, é um ninque, é isso! Meu Deus, eles acordam no mato. Eu já acordo, mano, eles pro mato e eles ainda saem. Um deles ainda sai. Meu Deus do céu, vocês estão vendo? Tira do cérebro isso. Que isso? É uma loba parada ali. Pelo menos, dessa vez, é uma loba inimiga. Não cometa que estão paradas. Não. Vamos ir para a sua definidade. Mas ela já está 100%. Tudo bem, pelo menos marca os rexes, né? Tem isso, às vezes eu esqueço. Venham, venham, venham comer aqui. Eita. 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 Pera, acho que eu vou reiniciar o jogo. Nossa, eu vou esperar eles comerem um pouquinho. É, não sei se eu falei antes, se eu falei... Eu provavelmente vou cortar essa parte, mas... É um dos motivos que eu estou... Estava mais animada de jogar off-quest um tempinho. O que vocês estão fazendo? Vem comer. Que coisa. Tem um jogo para reiniciar. Venham comer. Aqui, ó. Comam. Vocês precisam comer. Pera, vocês estão cheios? Não, tem uns que não estão cheios. Vão comer. Vem comer. Tá. Não, ele... Nossa, eu ia dizer, o churriso está comendo. Não, não está. Ele não está comendo. Vocês não vão comer mesmo? E tu? Tu tem que comer? Não, 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 não. Pera, peraí, peraí. Não, é o ninho. Tu tem que comer. Tu é o mais leve. Tu precisa engordar. Por favor. Olha o churriso com o cacau berguido ali. Todo pomposo. Ai, ai, ai. Eu estava achando que ia só piorar quando eu estivesse andando por aí, marcando território, que é assim que eu estava da última vez. Mas nem aqui eu estou tendo sossego, pelo visto. Meu Deus, estão tudo espalhado. Onde fica cada lado longe de mim? Socorro. Meu Deus, eles não estão vindo. Não, granizo. Ai, ai, ai. Tá, fica no mato diferente, então. Não sei o que tu quer. Vocês querem tanto isso? Eu lembrei que a Lone falou, acho que uma vez, da Nola, né? Da loba dela. Ela usou a expressão assim que os filhotes adiavam ela. Às vezes eu tenho essa impressão também. Meu Deus do céu. Ok, salvar o jogo e reiniciar o jogo. Socorro. E aí eu voltei a gravar. Estou casualmente girando e correndo por aqui. Não sei se serve de base para fazer um teste direito, mas... Ok. Já reiniciei o jogo. Como é que é o território? Está ruim aqui. Filhotes. Mais ou menos bem de comida. Ainda tem um pouquinho de comida para eles, mas já vai acabar. Tem uma carcaça ali ainda. Acho que eu vou lá ver. Ah, eu também baixei... Mano, vocês estão vendo? Mano, até para abrir o menu ficou 2 FPS. Baixei um pouquinho, tá? Aqui, esse aqui estava no alto. Baixei a qualidade do terreno. Deixa eu ver se eu sacrificar as nuvens 3D de novo. Isso melhora um pouco. Ah, não. Eles estão se expandindo. Não. Não. Parem. Vocês não sossegam. Chuvisco. Para de se desfastar. Que coisa. Venham. Aqui. 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 Deu? Pronto. Isso. Isso. Todos juntos. Pronto. Pronto. Estão difíceis assim? Não. Não é tão difícil assim, né? Tem bastante tar nessa carcaça de cerro, mas... Tá lá. Vamos lá naquela carcaça ali. Cometa. Cometa. Venha junto. Ó. Lá travada. Uma lebre. Cometa já pegou a lebre. Ó. Mãe Alce ali, ó. Será que eu arrisco? Hum. Ah, o filhote está longe dela. Interessante. Tá lá. Tinha se afastado. Isso é bem importante na hora de caçar filhote, assim, de bicho. Aproveitar quando eles estão longe da mãe. Aí, ó. Vai, cometa. Pega, 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 pega. Tinha os fortinhos de antilocapra ali? Ah, eles já saíram nos matos. Legal. Não, cometa. Não. Não. Nossos filhos. Pare. Tinha os filhos, eles tinham de antilocapra ali. Então, é... Eles já não estão mais se expandindo nos matos. A gente já pode pegar um um pouquinho maior e trazer pra toca, pelo menos. Pra toca, não. Pro mato. Agora eu não sei se eu levo... Ah, onde é que eu tô levando pra lá? Vamos levar mesmo. Ou se eu comi aqui mesmo. Igual tem altas chances do cometa comer esse troço ali no mato também. Ele correndo devagarinho aí pra acompanhar a tempestade. Engraçado. Arf, arf, arf. Estamina. Aqui. Rango. Comida. Janta. Almoço. Tava tendo um meme que vocês estavam... Vocês, tipo... Vocês jovens. Das redes sociais. Como se eu fosse muito velho, né? Passa tempo que eu não olho rede social, que eu não uso, né? Dave que tava tendo uns memes que vocês estavam falando almoço, almoçar. Separado, umas coisas assim, né? Almoço pra vocês. Ai, ai. Ai, 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 ai. Não, socorro. Dave, me solta. Dave. Papai Dave é muito bom. Ele é divino, ele é Deus. Estamos que cultuá-lo. Diferente do Donde, que é o contrário de Deus. Ele é o diabo. É Dave com D de Deus e Donde com D de diabo. Eu falo isso brincando, tá? A gente fala brincando que o Donde é o... O desenvolvedor do The Isle e o David Lovequest, né? Mas o Lovequest, meu Deus, ele tem muito que melhorar em otimização e outras coisas assim. Meu Deus do céu. Nesse sentido, por favor, David, melhore. Apesar que, ah, tá em desenvolvimento, tudo aquilo que a gente já sabe. Só que nesse nível tá muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Eu não precisava nem tá falando isso. Cês tão vendo, né? Cês tão vendo. Eu fico pensando como é que ia tá se eu tivesse com o Notion Antigo ainda, que era pior ainda. território. Isso tá feio aqui. O que eu ia fazer? Eu ia juntar todos, né? Porque eu fiquei a ficar um pouquinho. E agora eu vou tentar um pouquinho. Eu achei que o Cometo ia pegar o Sereno ali, mas nem isso, né? Incrível. Olha ali, ele tá vendo o Sereno se afastando, mano. Olha lá, olha lá. Ai, tá travando. Não, deixa eu ver esse momento fofo. Olha, ele pegou o Sereno. Ó, que fofo, cara. Ó, o Cometa é assim, um bom pai. Enquanto isso, o Cometa sofre com uma pedra. Ele tá bugado, algumas vezes ele não não, não, não tira, não apaga isso. Ele não tem culpa de tá as vezes que tava bugado também. Mas aquelas coisas de roubar a lebre foi sacanagem. Ó, acho o risco de novo ali, ó. É, a Tempestade também te ama, esse risco. Ó, que fofinho. Legal que eu imitei ele e ele me imitou. Ó, agora o Sereno cometa ao mesmo tempo ali, o emolde. Ok, vamos lá, Cometa. Ah, eu ia nessa carcaça aqui, né? Eu parei por causa da mãe Alce. Ai, não. Por quê? Que nem eu falei na parte anterior, eu tava tentando disfarçar, cara. Eu tava cortando na edição, disfarçando, pra não ficar toda, porque é toda hora. Só que, que nem eu falei, chegou num momento que é tão toda hora que não dá mais pra responder muito, né? Eu imaginava que tava sendo chato eu mostrando isso, ou reclamando disso, repetitivo. Mas é, desculpa, gente. Não, não dá muito pra disfarçar mais. Espero que vocês tenham paciência. E eu também preciso de paciência. É, fazia um tempinho que a comi... Eu ia dizer que fazia um tempinho que a Tempestade não comia, eu quase falei cometa, a cometa. Daí eu me engasguei. Olha, ali tem uns coiotes ali na tela de mar. Vocês tão vendo? Olha, os FPS tão mais ou menos... Ó, 30, 60, de 60, o ano pouco vai pra 10, 2. Ah, meu Deus. Que dor. Aqui, vamos pra carcaça logo. Ah, é, eu tava vendo de longe aquele urso ali. Ai, que droga. Tudo que a gente precisava. Não cometa, não! Que coisa! Ai! Não cometa, não. Deixa eu testar uma coisa que eu tava testando outra vez. Não, cometa! Não! Não, 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 não dá, não dá, não dá. Não dá, cometa vai ter que voltar. Não, não, não. Não dá pra deixar ele perto de urso. Não dá. Não quero que ele morra, pelo amor de Deus. Ai, amor. Não se cuida, cara. Uma coisa que eu tava falando que eu queria testar, que eu vi outra vez, mas era mamãe ursa com filhote. Eu não sou rosnar, mas dar umas corridas. Rosnar e dar umas corridas assim e sair, sabe? Eu fiz isso uma vez com mamãe ursa e filhote. E daí eles fugiram. Eles não tavam tanto afim de fugir. Daí quando eu comecei a fazer isso, eles se assustaram e fugiram. Eu acho realista isso, na verdade. É uma coisa que eu observei. Eu vou continuar testando, né? Mas é realista, assim, porque, tipo, é um... É um movimento, assim, de avanço, de susto mesmo, né? De ameaça. O bicho, ele corre e dá uma investida na outra direção, assim, sabe? Ele rosna e corre na outra direção. Isso aí assusta. E eles assustam uns aos outros, assim, também, né? Não só a gente. Deixa eu ver se vale a pena, também. Quanto de comida que linda pena com a caça. Ah. Acabou. Ai, meu Deus. Foi. Foi, acabou. Meu Deus do céu, tá muito ruim, cara. Vou beber uma água aqui. Que bonito esse lugar. Ok, eu voltei a gravar aqui. Tinha feito uma... Uma pausazinha um pouco forçada. Tive uns probleminhas com espaço também, mas já vi um jeitinho ali. Vamos continuar a patrulha. Desejo em sorte e paciência, por favor. Muita paciência. Porque tá terrível. Como é que eu tô aí voando? Vamos levar. Ai, eu consegui levar a tempo. Olha o jeito que eu tenho que testar de estar aqui no tronco. O tronco atravessável aqui, ó. Que é invisível pra quem deixa os gráficos nos básicos. No básico. Acho que eu vou... Já que tá tudo blé mesmo, eu vou tirar aqui a neblina. Baixar mais aqui as coisas. Isso melhora um pouquinho. Melhora, barra alivia. Barra torna menos pior. Como é que a gente tá de comida ali. Os gráficos também. Bem de boa. Eu vou marcar mais esse aqui. Esse aqui novamente... Eu sempre esqueço se ele tá... Se ele é meu ou se não é. E ele fica mudando. Esse aqui eu não sei se eu vou pegar não. Se eu vou voltar. Rehobar. Vou rehobar ele. Não sei. Não abre. Acho que eu irei comer. Eu tava vendo o cometa aqui, ó. Aqui no... Ali em cima, peraí. Eu vou... Tenho que lembrar que eu posso fazer isso. Que eu posso congelar aqui na foto. Olha como é que tá a vida dele. Até parece que tá com um pouco menos olhando assim. Porque eu me assusto um pouco quando tá assim. Porque na maioria das vezes os meus parceiros, né? Dos meus lobos no jogo estão com a vida mais alta. Daí eu olho assim onde eu levo um susto, né? Não tá tanto assim, mas... Tão baixo assim, mas assim... Em questão de poucos segundos ali, mais alguns golpes. Ele podia ter morrido, mano. Realmente, esses parceiros que se arriscam muito perto de urso. Meu Deus, gente. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Se ele tiver com o permadeath ativado, não deixem. Que nem eu falei no outro vídeo. Não é legal assim ficar tentando medir força com o urso. Não é assim que funciona. Tem que tomar cuidado. Não vale a pena morder o urso no quest, nem nada assim. O parceiro não sabe disso. Tenta tomar cuidado pra ele não se arriscar. Sai de perto. Sai de perto do urso. Corre. Chama o parceiro pra longe. Mas... Ou se precisar interfere também, né? No caso de ataque na toca. Que meio que não tem como sair correndo da carcaça. Por exemplo, quando uma carcaça pode sair correndo que nem eu fiz ali, né? Mas é... Eu tive que interferir ali, né? Umas vezes que o urso tava atacando cometa. Tive que fazer isso outras vezes também. Acho que com a Maia. O Axel tava se arriscando também. O Axel é o parceiro dela. Trovão também, né? Que é o... O pai da tempestade. Fazia umas dessas também. Mas... Se isso acontecer comigo a primeira vez, eu vou desbloquear um achievement que eu não tenho até hoje aqui, ó. Aqui, ó. Esse achievement. É muito triste, assim. Esses meio tristes, assim, eu não tenho. Por quê? Eu vou até me exibir. Eu não tenho porque não acontecia comigo ainda. Me cuido. Mas... Talvez um dia eu tente conseguir eles, né? Não sei de alguma forma. A maioria eu consegui sem querer. Esses ruins, né? Vai acontecer esse aqui, ó. A primeira vez que acontecer isso comigo, né? Do parceiro morrer protegendo os filhotes, eu vou ter esse achievement. Seu parceiro morre defendendo os filhotes, né? Um herói caído. Herói e heroína. Mas eu não gosto muito da ideia de ficar arriscando conseguir eles tentamente, assim. Ai, ai, ai. Estão espalhados. Vamos começar a nossa técnica. Cometa, venha cá. Que isso? Ele fez o vivo secundário também. Evapora. Granismo. Ué. Que... Cometa, tu não mandou eles se esconderem. Que isso? Tá doido. Por que que... Mano, por que que papai e granismo tão falando por aí? Cometa, eu te chamei pra tu vir ali pra tu mandar eles se esconderem. Que que houve? Evapora. Cadê tu? Vai pra cá. Ai, ai, viu? Será que eu chamei ele muito perto? Devia estar mais longe? Pra ele mandar eles se esconderem. Que que será que houve? Ai, Cometa. Não dá pra te elogiar? Os olhos dele. De longe parece meio aranjado, vermelhado. Demonia. É que nem teve o... Aquele treco doido que eu descobri naquele episódio do Ctrl-Shift-F. Nossa, o estamina é um antir-exausto, nossa. Na verdade, aquilo não era um bug, né? Um comando, provavelmente. Daí deixei eles com os olhos vermelhos mesmo. Dependendo da cor do olho do teu lobo. Pra quem não lembra, eu vou demonstrar de novo. Vamos lá de se escondendo pra já dormir. Ah, eles tão cansadinhos, né? Evapora. Aqui, ó. Ctrl-Shift-F. Ó. Ó o olho vermelho. Parece vermelho ali, ó. Cadê o Cometa? O Cometa mostra os teus olhos vermelhos também. Fica quieto, guri. Cadê? Não, tem mato na cara. Não, 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 não. Ali, ó. Ctrl-Shift-F de novo pra desfazer. Daí eu acho que como ele já tem os olhos um pouquinho mais fechados pro laranja, assim, daí já fica mais vermelho ainda. Na tempestade é bem laranja. Agora não parece tanto, né? Mas... Ok. Os pulpos se esconderam, estão me alimentados. Vou dormir de novo, né? Tá o peso deles. Será que no próximo episódio a gente já consegue? Aí vai fechar 20 episódios certinho. Hum. Acordamos com o taque de lobo. Aqui. Só no gelódio, né? É, é. Só no gelódio. Ah, a afinidade não tá 100%. Vamos ver lá. Como é que tá o peso deles? Os outros já estão com 20. Os outros dois que estão mais leves, eles estão meio longinho relativamente. Meio longe das 20 libras. Não sei se eles seriam runts. Não sei se essa diferença de tamanho já justificaria. Isso aí, a gente vai ver se eles são runts quando enfrentar as missões, né? É, pra quem não entendeu, runts é quando... Não tem uma tradução muito boa em português pra explicar isso. Seria tipo a Nanico, sei lá. É basicamente um filhote que é muito menor do que a média de tamanho dos outros. Tipo assim, algumas traduções dizem, ah, the runts of the meter, sei lá. Tipo, o runts da linhada é o menor da linhada. Nem sempre é só o menor, né? Nem sempre é só o menor. Aqui no Oathcraft, por exemplo, pode ter uma linhada que tem um filhote que é menor que os outros, mas ele não é um runts. No caso, o runts é como se fosse realmente uma condição ali não muito legal que aquele filhote em particular ele é muito menor do que a média pra espécie dele ali, né? Pra espécie, pra idade. Daí, quando tu cresce eles ali no quadril de filhote, quando tu completa as missões, eles têm atributos negativos. Eles têm umas coisas faltando, tipo assim... Aqui a tempestade tá tudo equilibrado, né? Se vocês forem ver ali no painel de customização, tá tudo normal. Não tem nenhum ponto faltando, sobrando no caso. No runts não. Quando tu cresce um runts não acontece isso. Tu não pode adicionar pontos igual e tem um sobrando, porque eles realmente têm desvantagens, têm coisas a menos, porque eles são menores, nasceram menores. Então, uma breve explicaçãozinha aí pra quem pode estar acompanhando a série, mas não tá muito ligado nisso ou não lembra muito. Eu ainda vou fazer os vídeos com dicas, tá, gente? Desculpa a demora. Tive vários probleminhas quando eu tava fazendo o vídeo sobre o jogo, né? O vídeo maior aquele. Mas eu ainda vou fazer. Quero fazer mais vídeos de dicas e também uma série, assim, tipo, ensinando os passo a passo, assim, desde o começo com algum lobo. Só que, assim, com essas coisas que eu tô tendo agora, que nem eu falei, esses problemas, tá complicado de eu pensar e planejar vídeo do Tooth Quest, então... Ah, desculpa por isso. Tá muito difícil mesmo. Problema de otimização, essas travadas que vocês estão vendo. Deixa eu ver... Estão meio cansadinhos. Como é que tá o território? Mais ou menos ok. Comida? Ok. Tô gostando de dormir de novo. Daí eu acho que eu já vou encerrar depois que eu dormir. E no próximo episódio, vai ser o 20, né? Provavelmente a gente já vai conseguir completar as missões. Quando eu acordar, daí a gente vê o que a gente faz. Território, comida, a gente vai ver ali que forma necessária. Eslepa. E, pera, o granizo tá... Ah, não, não, o granizo tá aqui. Meu Deus, mano, eu fui dormir. Eu achei que ele tava longe, não sei por quê. Ah, o cometa. Eu ia dizer mesmo que o cometa tava longe. Não sei o que ele fez. Se ele comeu, não sei. Não dormi. Interrompi duas vezes o sono deles, coitados. Eita que os geórdes tão avançando aqui, ó. Tá mais forte esse rex. Que aí acordamos aqui, então... Não vai ter ataque? Uma lebre lá? Acho que vai pegar. Vou comer. Outro aqui. É, eu acho que quando a gente for jogar de novo... Tem outro lebre aqui. No próximo episódio, eu acho que daí a gente vai caçar. A gente tá começando a precisar de comida já. Porque aí os dois filhotes menores ali, eles estão com o mesmo peso. 19,6. 19,6. Voltando aqui. Eu vou... Eu vou Ivar. Porque daí já coisei os rexes também, né? No geral. E é isso. Eu vou salvar o jogo aqui. Não, Chubisco. Vai pro mato. Volta pro mato. O mato. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.